O programa Saber Direito desta semana é com o professor Ubirajara Casado e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça e ao programa Saber Direito. Eu sou Ubirajara Casado, advogado da União e nós estamos aqui no decorrer da semana estudando o direito processual civil e mais especificamente a fazenda pública em juízo. Na nossa primeira aula estudamos o conceito de fazenda pública, estudamos também, além do conceito, a sua capacidade postulatória e a sua representação em juízo. Na segunda aula estudamos as prerrogativas da fazenda pública. Na nossa terceira aula estudamos a prescrição e a fazenda pública. Na nossa quarta aula estudamos o Instituto Exclusivo do Poder Público, que é a intervenção anômala. E hoje nós vamos estudar a tutela antecipada e o poder público. Ora, todos nós sabemos que quando se trata de processo, o processo é iniciado a partir da provocação do autor e o juiz recebe essa provocação chamando o réu a ocupar o seu lugar no processo, a ocupar o seu polo passivo e apresentar a sua contestação. Ao apresentar a contestação, os atos são desencadeados através do impulso oficial do julgador e esse processo tem como final, ou pelo menos como entrega da jurisdição em um primeiro momento, uma sentença judicial. Existem atos processuais concatenados que acabam desembocando em uma sentença, em um comando judicial. Esse comando judicial, sentença, ele pode, no comando judicial, determinar a sua eficácia, determinar que essa sentença, ela vale imediatamente, cujo recurso, a apelação em tese não teria efeito suspensivo. Se essa for a melhor das hipóteses para que tenhamos a eficácia de uma sentença, imagine, por exemplo, o réu esperar 3, 4, 5, 10 anos por uma sentença judicial. O Instituto da Tutela Antecipada, ele foi criado justamente para permitir com que os efeitos de um comando judicial que só seria possível quando dá prolação de uma sentença, sejam antecipados para o início ou para o meio do processo, fazendo com que essa eficácia da decisão volte no tempo ou acompanhe o tempo do processo de forma a equalizar a pretensão do autor. O tempo do processo, normalmente, e em grandes situações, ele prejudica o autor que tem razão em detrimento do réu que não tem razão. Então, quando nós estivermos diante de requisitos para a concessão da tutela antecipada, em que se verifique que o autor tem razão ou que a pretensão jurídica do autor é plausível e que o réu possivelmente está errado ou deve cumprir aquela prestação obrigacional, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela, trazendo a eficácia de um comando judicial que seria proferido ao final do processo, para o seu início ou para o meio do processo. Então, vamos analisar as disposições legais acerca da tutela antecipada. Acompanhe comigo o artigo 273 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Aí está a razão da tutela antecipada. Antecipar os efeitos da decisão pretendida no pedido inicial, ou seja, antes do comando próprio, que seria a sentença. Desde que, e aí os requisitos legais, existindo prova inequívoca, prova inequívoca, se convença da verossimilhança das alegações. Ou seja, havendo prova inequívoca de que a pretensão autoral, ela é plausível, e o juiz se convencendo da verossimilhança da alegação, perceba que, se convencer da verossimilhança da alegação, nós não estamos falando em cognição exauriente, nós estamos falando em cognição sumária. O juiz vai, em cognição sumária, ou seja, em um exame preliminar dessas alegações, verificar a sua verossimilhança. Se ele se convencer dessa verossimilhança, pautado em prova inequívoca, ele pode antecipar os efeitos da tutela, desde que, inciso 1, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica a antecipação dos efeitos da tutela. O juiz, ele não vai esperar para que exista um dano irreparável, ou um dano que dificilmente será reparado, para que a sua decisão tenha eficácia. Ele pode antecipar isso, desde que exista prova inequívoca, verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ou, é possível antecipar a tutela também quando caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Abusar do direito de defesa ou protelar o processo, faz com que o juiz esteja autorizado, havendo, novamente, prova inequívoca, e desde que se convença da verossimilhança das alegações, a antecipar os efeitos da tutela, e, nesse caso, antecipando os efeitos da tutela, dando razão, ainda que com base em cognição sumária, ao autor da ação, que, neste caso, tem a sua pretensão jurídica plausível, em detrimento do réu que está protelando a prática de atos processuais ou abusando do seu direito de defesa. Essas são as disposições iniciais do artigo 273. No parágrafo 1º do mesmo artigo, nós ainda temos, Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. Isso porque, ao proferir decisão que antecipa os efeitos da tutela, o juiz, como qualquer decisão judicial prevista, inclusive essa normatividade na Constituição Federal, deve estar fundamentada. O fundamento da antecipação dos efeitos da tutela permitirá com que aquele que foi, neste caso, prejudicado pelos seus efeitos, possa apresentar os seus meios de impugnação, possa apresentar agravo de instrumento, possa apresentar suspensão de segurança, no caso, suspensão de antecipação de tutela, ou suspensão de tutela antecipada, e possa apresentar, inclusive, em alguns casos, nós vamos analisar, a reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão que antecipa os efeitos da tutela deve ser sempre fundamentada, com explanação dos seus fundamentos e das suas razões. O parágrafo segundo diz, não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Ora, é natural das medidas de urgência, das liminares ou da antecipação da tutela, que essa decisão seja reversível. Isso porque, acabei de falar para os senhores, essa decisão é tomada com base em cognição sumária, ou seja, o entendimento do juiz, ele pode mudar no curso do processo. Ele pode proferir uma sentença que seja contrária àquilo que ele proferiu em termos de antecipação de tutela, e ele pode, muito antes da sentença, ele pode caçar a tutela antecipada, ou seja, ele pode revogar a tutela antecipada. Ele pode proferir decisão que acabe com os efeitos antecipatórios que ele concedeu outrora. Então, um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada é a possibilidade da medida ser reversível. Se ela for irreversível, não é possível a concessão de tutela antecipada. O parágrafo terceiro diz, A efetivação da tutela antecipada observará no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas dos artigos 588, 461, parágrafos 4º e 5º e 461A do Código de Processo Civil. Nós vamos estudar a tutela específica daqui a pouco. Estamos em sede de tutela antecipada genérica. O parágrafo 4º diz, A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, também em decisão fundamentada. Aqui nós temos a necessidade específica e em complementação ao requisito da reversibilidade da medida. Então, se a tutela antecipada pode ser revogada a qualquer tempo, é preciso que haja a possibilidade de reversão da medida que antecedeu os efeitos da tutela. Portanto, esses requisitos são complementares. Concedido ou não a tutela, diz o parágrafo 5º, prosseguirá o processo até final do julgamento por impulso oficial do julgador. Parágrafo 6º, A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos acumulados ou parcela deles mostrasse incontroverso. Vamos estudar ainda a tutela antecipada pela incontrovérsia do pedido daqui a pouco. O parágrafo 7º, Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. Veja que o parágrafo 7º do artigo 273, ele inaugura na normatividade processual o que nós chamamos de Sistema Único das Medidas de Urgência ou Fungibilidade das Medidas de Urgência. Vou ler de novo. Se o autor, a título de antecipação dos efeitos da tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir medida cautelar em caráter incidental no processo. Aqui eu preciso rapidamente fazer para os senhores uma diferenciação entre tutela antecipada e medida cautelar. A medida cautelar, ela existe, não para antecipar os efeitos de uma decisão que será proferida em um tempo posterior no processo. A medida cautelar existe para, como o próprio nome diz, a cautelar uma situação prática, uma situação fática, a fim de que a sentença, quando proferida, não seja ineficaz por impossibilidade fática. Novamente, a medida cautelar, a cautela situações jurídicas para resguardar a eficácia de uma sentença futura. A tutela antecipada antecipa os efeitos futuros de uma tutela para o momento anterior. Ela retroage esses efeitos no tempo, a fim de que se possa estabelecer efeitos àquela decisão de forma imediata, sem que seja necessário aguardar a sentença. Então, medida cautelar, tutela antecipada, nós temos situações diferenciadas. Muito bem, acompanhe o seguinte, o que é fungibilidade das medidas de urgência? Se, a título de tutela antecipada, o autor, na verdade, está pedindo para cautelar uma situação fática, o juiz, aplicando a fungibilidade, pode deferir a medida cautelar. Ou seja, se eu peço para antecipar os efeitos da tutela, e nesse pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na verdade, eu não estou pedindo antecipação dos efeitos, eu estou pedindo para cautelar uma situação fática, o juiz concede a medida cautelar, sem maiores delongas. Ou seja, aplica-se aqui a fungibilidade. Essas são as características do que nós chamamos aqui de tutela antecipada genérica. A tutela antecipada específica, que é o que nós vamos estudar agora, ela se destina especificamente ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Ou seja, é possível que exista a antecipação dos efeitos da tutela que obrigue o réu a fazer alguma coisa, a não fazer alguma coisa, portanto, ter uma atitude omissiva, ou a entregar alguma coisa. Os requisitos estão previstos no artigo 461 do CPC. Veja comigo. Parágrafo 3º do artigo 461. Sendo relevante o fundamento da demanda, portanto, relevância do fundamento nos remete à verossimilhança das alegações, e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, ou seja, para resguardar a eficácia da decisão, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, também em decisão fundamentada. Portanto, quais são os requisitos da tutela antecipada específica, fundado, relevante fundamento, e, neste caso, justificado o receio de ineficácia do provimento final. Tutela antecipada específica para a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. A tutela inibitória, que é um instrumento relativamente novo na ciência processual civil, estabelece, ou tem como objetivo aqui, evitar a prática de um ato ilícito. Então, tem como objetivo inibir, vedar e proibir a prática de ilícito. Quais são os requisitos? A relevância do fundamento e a ameaça de prática de ato ilícito. Relevância de fundamento nos remete sempre à verossimilhança das alegações. As tutelas antecipadas em face do poder público, a sua possibilidade, há uma discussão doutrinária, sempre há uma discussão doutrinária muito grande, principalmente em casos práticos, em casos em que nós estamos debruçados sobre aspectos práticos, ou seja, casos reais, sobre a possibilidade ou não da antecipação dos efeitos da tutela quando nós temos no polo passivo da ação a fazenda pública. Ora, se a fazenda pública ocupa o polo ativo da ação, se ela está na condição de autora, se a tutela antecipada lhe favorece, a regra é geral. Trata-se a fazenda pública no polo ativo de uma ação para fins de tutela antecipada, da mesma forma como se trata o particular. Ou seja, se a fazenda pública, em ação que intenta, requer a antecipação dos efeitos da tutela, ela precisa demonstrar a existência dos requisitos que nós acabamos de ver no artigo do Código de Processo Civil. Muito bem. Existe vária discussão doutrinária para a antecipação dos efeitos da tutela quando nós temos a fazenda pública no polo passivo. Essa discussão doutrinária, na verdade, apresenta posicionamentos que são favoráveis à antecipação dos efeitos e entendimentos que são contrários à antecipação dos efeitos. Os doutrinadores que são favoráveis à antecipação dos efeitos dizem, efetivamente, que não se pode criar um escudo para o poder público quando ele está num processo judicial que impossibilite a antecipação dos efeitos da tutela em casos que são visivelmente cabíveis à antecipação desses efeitos ou cabível antecipação desses efeitos do que diz respeito às pretensões autorais. As discussões ou os posicionamentos contrários dizem, praticamente, que a antecipação dos efeitos da tutela quando nós temos no polo passivo o poder público ou o ente público federado ou aqueles que integram o conceito de fazenda pública afrontam duas situações. O regime ou a situação específica da existência do reexame necessário e também o regime de precatórios. Ora, o reexame necessário é instituto que permite com que, em algumas situações, as decisões proferidas pelo poder público, as decisões proferidas pelo poder judiciário contra o poder público só tenham eficácia depois de reanalisadas pelo tribunal a de quem? Ou seja, somente depois de reanalisadas pelo segundo grau de jurisdição, essas decisões teriam eficácia. Então, em tese, não se pode antecipar os efeitos da tutela em face do poder público porque essa antecipação não estaria reexaminada de forma necessária nos termos do Código de Processo Civil. Contra esse argumento, existe consenso doutrinário dizendo que as decisões interlocutórias não se submetem ao reexame necessário, apenas às sentenças. A tutela antecipada não é considerada sentença, é considerada decisão interlocutória e, nesse caso, não estaria obrigado o poder público, não estaria obrigado o poder judiciário a efetivamente dar eficácia a essa decisão somente após o reexame necessário. Quanto ao regime de precatórios, quanto ao regime de precatórios, aí sim nós temos um problema. Porque antecipar os efeitos da tutela e, nesse caso, antecipar esses efeitos para permitir com que alguém receba um pagamento do poder público desrespeitando o regime constitucional de precatório, aí sim nos parece que existe uma situação em que nós estaríamos vilipendiando o direito das pessoas que já possuem sentença transitada de julgado ou decisão judicial transitada de julgado contra o poder público e estão, nesse caso, esperando para receber esses valores na fila de precatório. Mas há consenso doutrinário na seguinte situação. A hipótese de concessão de tutela ou as hipóteses de concessão de tutela antecipada em face do poder público estão algumas vedadas em lei. O que não estiver vedado em lei é possível antecipar. E, dentre as vedações, está a impossibilidade de antecipar os efeitos da tutela em face do poder público para pagamentos de qualquer natureza. Então, quando a lei veda a antecipação dos efeitos da tutela para permitir o pagamento, ela está protegendo justamente a fila ou o regime de recebimento desses valores via precatório judicial. Esse é o consenso. Ou seja, a lei proíbe, em alguns casos, a antecipação dos efeitos da tutela nós vamos estudar e, nos demais, essa antecipação é possível. E, nas proibições, ou dentre as proibições, está a impossibilidade de antecipar os efeitos da tutela para pagamentos de qualquer natureza. Muito bem. A tutela antecipada pela incontrovérsia da demanda. Nós vimos, e acabamos de ver no parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil, que existe a possibilidade de, havendo, nesse caso, prova inequívoca e havendo verossimilhança das alegações. Esses requisitos, eles sempre existem. É possível, nesse caso, antecipar os efeitos da tutela quando o ponto for incontroverso. É importante falar sobre isso pelo seguinte. A incontrovérsia do ponto, eu já falei sobre isso em aulas passadas, ainda dentro deste programa, a incontrovérsia do ponto, ela não se trata de cognição sumária. Se o autor apresenta sua pretensão e o réu não resiste a essa pretensão, o ponto é chamado processualmente de incontroverso. Se esse ponto é incontroverso, nós temos, necessariamente, que sobre ele presume-se, de forma ordinária, veracidade. Se se presume veracidade à pretensão autoral, nós não estamos diante de uma cognição sumária, nós estamos diante de uma cognição exauriente. não se trata de decisão duvidosa, se trata de certeza jurídica pautada na presunção de veracidade. E aí, se se trata de incontrovérsia, nós não temos, tecnicamente e processualmente falando, exatamente uma antecipação dos efeitos da tutela. Nós temos um julgamento parcial do mérito, uma resolução parcial do mérito. Nós temos uma sentença procedente de forma parcial, em relação àquela parte do pedido que foi incontroverso. Veja, o parágrafo 6º diz, novamente, a tutela antecipada também pode ser concedida quando um ou mais dos pedidos acumulados ou parcela deles mostrasse incontroverso. Lógico que essa incontrovérsia, se ela depender de prova, se o autor, ainda que o ponto seja controverso, precisar provar a sua pretensão, não é possível a tutela antecipada. Mas se o ponto estiver incontroverso, é possível a aplicação dos efeitos da antecipação da tutela nessa circunstância. E como disse, na ciência processual, na verdade, isso não se trata de antecipação dos efeitos, mas de julgamento parcial. Quais são os requisitos? incontrovérsia e desnecessidade de produção de outras provas. O juiz, ele antecipa o julgamento do mérito e o faz de forma parcial, concedendo a antecipação da tutela do ponto incontroverso. Muito bem. Contra a fazenda pública, é possível antecipar os efeitos da tutela em relação ao ponto incontroverso? Essa é a pergunta mais importante deste tópico. Contra a fazenda pública, é possível antecipar os efeitos da tutela no que diz respeito às pretensões incontroversas do autor, sim, é possível, desde que elas não estejam vedadas pelas disposições legais que proíbem tutelas antecipadas em face do poder público nos casos delineados em lei que nós vamos estudar em seguida. Muito bem. Impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face do poder público nas mesmas hipóteses em que a lei proíbe a concessão de liminares e cautelares. Veja bem, nós vimos que pelo parágrafo 7º do artigo 273 do Código do Processo Civil, nós tivemos inaugurado um sistema de fungibilidade das tutelas de urgência. Esse sistema único das tutelas de urgência ou a fungibilidade entre as tutelas permite com que o autor faça requerimento de tutela antecipada que na verdade se trata de requerimento de natureza cautelar e o juiz conceda a medida cautelar. Diz o seguinte, o parágrafo 7º novamente, se o autor a título de antecipação de tutela requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz quando presentes os respectivos pressupostos deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo ajuizado. Esse sistema de fungibilidade de tutelas de urgência ou de medidas de urgência, esse sistema de fungibilidade ou sistema único, permite dizer interpretar o sistema da seguinte forma, todas as hipóteses legais onde se proíbe a concessão de cautelar contra o poder público também se proíbe a concessão de tutela antecipada. Ou seja, nas leis, nas mais variadas leis espaças em que se proíbe a concessão de cautelar, nós aplicamos esse entendimento para proibir a concessão de tutela antecipada. Ou seja, existe uma correlação de proibição entre cautelares e tutela antecipada. E o Supremo já entendeu que isso é correto, nós vamos ver daqui a pouco. Antes disso, analise comigo a lei 12.016 que é a lei do mandato de segurança no parágrafo 5º diz o seguinte, as vedações relacionadas com concessões de liminares previstas neste artigo se estendem a tutela antecipada a que se refere aos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil. A lei está dizendo claramente que todas as hipóteses restritivas de cautelares também são restritivas de tutela antecipada e quanto a isso não há problema. A lei 9494 barra 97 diz o seguinte, aplica-se a tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e artigo 7º da lei 4348 de 64 no artigo 1º e seu parágrafo 4º da lei 5021 de 66 e nos artigos 1º 3º e 4º da lei 8437 de 92 todas 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 hipóteses de restrição de concessão de cautelares ou seja a lei está dizendo que todas essas hipóteses de restrição de cautelares também são hipóteses de restrição à concessão de tutela antecipada e aqui eu chamo a atenção dos senhores para uma situação muito interessante o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 4 ele não vislumbrou inconstitucionalidade nesse dispositivo que eu acabei de ler o artigo 1º da lei 9494 barra 97 ou seja o Supremo não vislumbrou inconstitucionalidade no dispositivo que aplica as restrições das cautelares às tutelas antecipadas razão pela qual o Supremo entende incabível a possibilidade de concessão de tutela antecipada em todos os casos em que são incabíveis a concessão ou incabível a concessão de medidas cautelares quais são esses casos vamos analisar a lei 12.016 de 2009 artigo 7º parágrafo 2º diz o seguinte não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos vamos aos principais casos não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários então anota aí compensação de créditos tributários não se pode antecipar os efeitos da tutela a entrega de mercadorias entrega de mercadorias provenientes do exterior não se pode antecipar os efeitos da tutela a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza novamente não se concede tutela antecipada para compensação de créditos tributários não se concede tutela antecipada para entrega de mercadorias ou bens provenientes do exterior não se concede tutela antecipada para reclassificar ou equiparar servidor público nem tão pouco para concessão de tutela antecipada para conceder aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza em nenhuma dessas hipóteses está permitida a concessão de tutela antecipada porque também não está permitida a concessão de cautelares vamos analisar os casos um a um reclassificação ou equiparação de servidores públicos concessão de aumento ou extensão de vantagens aqui nós temos uma situação muito peculiar eu começo pela última hipótese que diz respeito à situação funcional do servidor público a situação funcional do servidor público sobre essa situação funcional não é possível a concessão de tutela antecipada que obrigue o poder público a reclassificá-lo equipará-lo a conceder aumento a estender vantagem ou fazer pagamento de qualquer natureza portanto em relação aos servidores públicos não se admite a concessão de tutela antecipada todas as vezes em que estivesse discutindo a sua situação funcional discutir a sua situação funcional ou discutir vantagens pecuniárias devidas ao servidor público a lei proíbe a concessão de tutelas antecipadas para resguardar o poder público e para permitir com que essas alterações só se processem com eficácia plena ou seja essas decisões elas só podem ser executadas após trânsito em julgado uma vez que tanto a apelação quanto o reexame necessário são capazes de suspender os efeitos de uma decisão contrária ao poder público então essas situações funcionais de servidor bem como concessões de aumentos vantagens ou pagamentos não se pode conceder tutela antecipada nessas hipóteses muito bem sobre o tema vamos a uma das perguntas dos nossos alunos qual o princípio óbvio-se para conceder medida de urgência em face do poder público o principal óbvio-se para se conceder medida de urgência em face do poder público é o desrespeito ao sistema de precatórios assim como nós acabamos de ver nesse caso específico acerca da impossibilidade de concessão de tutela antecipada para a discussão funcional de servidores públicos nós precisamos lembrar que existe um sistema constitucional de precatórios e esse sistema de precatórios no que diz respeito ao pagamento decorrente de decisões judiciais que condenou o poder público esse sistema de precatórios obedece uma fila as pessoas são classificadas temporalmente ou de acordo com as necessidades específicas previstas na Constituição Federal e essa fila deve andar nos termos específicos daquilo que a Constituição Federal determina ou seja no que diz respeito efetivamente ao pagamento esse é o principal óbice para a concessão de tutela antecipada em face do poder público inclusive a lei diz pagamentos de qualquer natureza o que efetivamente é a forma mais drástica ou o maior óbice para se conceder tutela antecipada em face do poder público muito bem o segundo caso previsto em lei em que não se pode conceder tutela antecipada em face do poder público é sempre que a providência ou sempre que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandato de segurança em virtude de vedação legal sempre que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandato de segurança em virtude de vedação legal nessa hipótese se o mandato de segurança ou se a lei impossibilita que a medida seja concedida em sede de mandato de segurança nesse caso também não será possível antecipar os efeitos da tutela ora se a lei diz que em sede de mandato de segurança não se pode conceder determinada medida também não será possível concedê-la em sede de tutela antecipada ou a título de tutela antecipada quando impugnado o ato em primeira instância ato de autoridade sujeita na vida na via do mandato de segurança a competência originária do tribunal ora todas as vezes em que você impugna em primeira instância através de uma ação ordinária um ato que se sujeita a uma competência originária de tribunal em razão da autoridade de quem o praticou não é possível também conceder tutela antecipada por uma razão muito simples imagine que se você for entrar com um mandato de segurança em face de um ato praticado por uma autoridade esse mandato de segurança a competência para julgar é do trf imagine por exemplo que se você entra com a ação ordinária a competência não é do trf a competência é do juiz primeiro grau agora imagine que se você conseguir uma tutela antecipada na ação ordinária de primeiro grau essa tutela antecipada concedida em primeiro grau em tese ela estaria nesse caso vilipendiando ou usurpando a competência originária do tribunal para análise do mandato de segurança então todas as vezes em que você impugnar um ato que pela via do mandato de segurança ele deveria ser julgado por uma competência originária de um tribunal diferente da competência para o julgamento da ação ordinária nesse processo ação ordinária não será possível a concessão de tutela antecipada porque essa concessão de tutela antecipada ela ultrapassaria ou usurparia a competência do tribunal para o julgamento do mandato de segurança então se a parte opta pela ação ordinária no processo em primeiro grau sendo essa competência do mandato de segurança do tribunal nessa ação ordinária não será possível a concessão de tutela antecipada um ponto importante é que não é possível conceder tutela antecipada quando a medida esgotar no todo ou em parte o objeto da ação aqui bastante cuidado porque esse dispositivo legal é um dispositivo muito interessante quando se fala em esgotar no todo ou em parte o objeto da ação é lógico que na prática ao se conceder uma tutela antecipada nós estaremos diante de uma decisão que inevitavelmente vai esgotar no todo ou em parte o objeto da ação se através de uma ação judicial o autor ele pretende ele exerce a sua pretensão jurídica no sentido de atingir um objetivo no sentido de ter uma sentença que seja favorável a sua pretensão se o juiz antecipa os efeitos dessa pretensão se o juiz antecipa os efeitos dessa sentença para um momento anterior através da tutela antecipada é óbvio que essa tutela antecipada vai esgotar ainda que em parte o objeto da ação então quando nós estamos lendo quando a medida esgotar no todo em parte o objeto da ação não se pode estabelecer a concessão tutela antecipada nós temos que nos lembrar daquele requisito do 273 do CPC que é a irreversibilidade da medida esse dispositivo ele seria melhor estabelecido da seguinte forma quando a medida esgotar no todo ou em parte o objeto da ação de forma irreversível aí não será possível conceder tutela antecipada temos sempre que lembrar do requisito que trata da irreversibilidade da medida uma vez que esgotar no todo ou em parte o objeto da ação é de certa forma natural a uma decisão que antecipa os efeitos da tutela ou seja que traz a decisão que seria proferida ou cuja eficácia seria inerente à própria sentença para um momento processual anterior para a compensação de créditos tributários não é possível nós já vimos pelo dispositivo legal a concessão de tutela antecipada por uma questão muito simples aí nós voltamos à questão da irreversibilidade da medida o Código Tributário Nacional diz que quando o crédito tributário é compensado ele se extingue extingue-se o crédito tributário pela compensação se o crédito extingue ou seja a tutela antecipada é concedida para compensar crédito tributário extingue o crédito tributário do poder público e isso é irreversível sendo irreversível nós já vimos não se pode conceder tutela antecipada e para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior aqui nós estamos diante de uma medida de segurança jurídica e de segurança inclusive da coletividade se essa mercadoria é uma mercadoria proibida em termos de legislação brasileira ou se essa mercadoria ela não pode circular no cenário nacional não é possível a tutela antecipada se essa mercadoria inclusive ela pode causar perigo às pessoas porque ela não deve ser utilizada a tutela antecipada não pode ser concedida e nesse caso também se a mercadoria ou bem é apreendido proveniente do exterior ao se liberar via tutela antecipada a possibilidade de reaver essa mercadoria ou bem se houver modificação do entendimento da tutela antecipada é mínimo e aí nós entramos na irreversibilidade da medida razão pela qual a lei já impede plenamente a possibilidade de tutela antecipada para a liberação de mercadorias e bens provenientes do exterior apreendidos e provenientes do exterior dentro dessa especificidade vamos estudar os meios de impugnação ora nós temos uma decisão interlocutória decisão interlocutória que concede os efeitos da tutela ou que antecipa os efeitos da tutela essa decisão interlocutória nós vimos ela antecipa os efeitos da tutela em face do poder público desde que não estejam presentes nenhuma das restrições que nós acabamos de estudar há consenso doutrinário de que a tutela antecipada é possível ser concedida contrária aos interesses da fazenda pública desde que não esteja neste caso previsto nenhuma das hipóteses restritivas em outras palavras fora das hipóteses que a lei proíbe a concessão da tutela ela é possível fora das hipóteses que a lei restringe a tutela antecipada em face do poder público ela pode ser concedida a lei estabelece a negativa ou seja as hipóteses de não concessão se o julgador estiver diante de qualquer hipótese que não se aproveite as hipóteses restritivas então ele pode conceder tutela antecipada inclusive preciso dizer para os senhores que o Supremo Tribunal Federal interpreta o artigo 1º da lei 9494 de forma restritiva ou seja as hipóteses de não concessão de tutela antecipada são restritas não é possível estabelecer uma interpretação ampliativa as hipóteses restritivas para trazer a essas hipóteses outras situações não previstas em lei a interpretação restritiva ela nos leva ao entendimento de que as hipóteses previstas para restrição da tutela antecipada em desfavor da fazenda pública são aquelas sem possibilidade de ampliação e sem possibilidade de interpretação que estenda a outras hipóteses ou seja fora das hipóteses não estabelecidas em lei é possível nesse caso a antecipação dos efeitos da tutela e nós temos na vida prática várias situações em que o poder judiciário antecipa os efeitos da tutela em desfavor do poder público nós vamos estudar alguns deles diante desse tema sobre a possibilidade de concessão vamos a nossa pergunta de um dos nossos alunos cabe a tutela antecipada para entrega de medicamento esse é um tema muito importante a judicialização da saúde é o tema do momento em termos de advocacia pública mais e mais pessoas procuram o poder judiciário para judicializar questões inerentes à saúde e com o fortalecimento das defensorias públicas sendo essa inclusive uma das ondas da evolução e do desenvolvimento processual o desenvolvimento e o fortalecimento das defensorias tem permitido com que as pessoas de baixa renda ou as pessoas consideradas hipossuficientes tenham uma qualidade de serviço jurídico prestado a fim de que elas possam ir ao poder judiciário e possam nesse caso solicitar ou apresentar suas pretensões jurídicas quando o assunto é saúde quando o assunto é saúde aí a coisa muda um pouco de história porque o Estado ou compete ao Estado ou é dever do Estado a prestação da saúde a toda a sociedade brasileira para isso existe o Sistema Único de Saúde mas nós sabemos esse sistema nem sempre é suficiente para atender demandas principalmente as demandas novas as novas doenças ou as novas drogas que aparecem para combater essas doenças então a judicialização da saúde é o tema do momento e existem várias antecipações de tutela para entrega de medicamentos perceba que tutela antecipada para entregar medicamento não está prevista em nenhuma das restrições que nós acabamos de estudar tutela antecipada para entregar medicamento é possível sim em termos de condenação da fazenda pública através de decisão interlocutória que antecipa os seus efeitos até porque se o particular precisa daquele medicamento não faz o menor sentido esperar que a sentença judicial proferida ou prolatada depois de vários anos sirva para atender a necessidade do particular ou a sua patologia então quase em 100% dos casos a antecipação da tutela em termos específicos de entrega de medicamento o que a fazenda pública apresenta como defesa não é nem sempre efetivamente a impossibilidade de concessão da tutela mas que esse medicamento existe no sistema único de saúde ou que existem outras formas efetivas para o combate a patologia do autor ou que o medicamento que o autor está solicitando ou pedindo não é o mais adequado ao combate a sua doença mas a antecipação dos efeitos da tutela para entrega de medicamento é possível e tem acontecido muito na vida prática da advocacia pública muito bem sobre os meios de impugnação nós temos então uma decisão interlocutória proferida em face do poder público contrária aos seus interesses que como já disse antecipa os efeitos de uma sentença para um momento anterior dentro do encadeamento dos atos processuais contra essa decisão que antecipa os efeitos da tutela nós temos alguns meios de impugnação os meios de impugnação são três nós podemos impugnar essa antecipação dos efeitos da tutela através de agravo de instrumento lembre-se que no agravo de instrumento o agravo de instrumento ele é viável sempre que a decisão for suscetível de causar a parte lesão grave ou de difícil reparação então quando se antecipa os efeitos da tutela é necessário que a fazenda pública demonstre na sua peça recursal a lesão grave ou de difícil reparação ocasionada à fazenda por meio daquela decisão a fim de aviar o agravo de instrumento e esse agravo de instrumento ele tem sempre o pedido de efeito suspensivo nos termos do artigo 558 do CPC ora lógico se a antecipação da tutela antecipa os efeitos e torna a decisão eficaz no momento processual anterior à prolação da sentença apresentar o agravo de instrumento tem que ser necessariamente com o pedido do efeito suspensivo a fazenda vai tentar suspender os efeitos daquela decisão ainda em sede de agravo esse nesse caso é um dos meios de impugnação o agravo retido não serve a esse tipo de impugnação porque o agravo retido só é julgado pelo órgão adquém pelo segundo grau pela segunda instância quando do julgamento da apelação o agravo retido ele é apresentado nos autos como o próprio nome diz ele fica retido nos autos e ele só é analisado pelo tribunal adquém apenas na hipótese de julgamento da apelação nas razões de apelação nós lembramos ao tribunal que existe um agravo retido e essa lembrança faz com que o tribunal analise o agravo retido e a apelação de forma conjunta no caso específico do agravo retido para a decisão interlocutória que antecipa os efeitos da tutela nós temos um contrassenso dos dois institutos se há antecipação dos efeitos da tutela e nós queremos suspender esses efeitos de nada adianta deixar um agravo retido nos autos para ser julgado só depois da sentença lembrando que a sentença ela pode confirmar a tutela antecipada ou ela pode revogar essa tutela um segundo meio de impugnação é a suspensão de segurança ou o pedido de suspensão ou a suspensão de tutela antecipada ou a suspensão de eliminar a forma como nós denominamos esse pedido de suspensão é pouco relevante desde que nós estejamos tratando desse instituto pedido de suspensão o pedido de suspensão vai para o presidente do tribunal competente para julgar o eventual agravo da decisão é direto para o presidente e ele concorre ao agravo de instrumento ou seja o pedido de suspensão pode ser apresentado concomitantemente ao agravo de instrumento a fazenda pública pode agravar da decisão e apresentar a suspensão da tutela antecipada ao presidente do tribunal o agravo será distribuído a um relator dentro da estrutura do tribunal e a suspensão de segurança ou a suspensão de tutela antecipada ou o pedido de suspensão seguirá para o presidente do tribunal é possível ainda como meio de impugnação a reclamação constitucional e por que é possível a reclamação constitucional veja só a reclamação constitucional é possível porque o Supremo Tribunal Federal na ADC nº 4 disse que as hipóteses restritivas de cautelares se aplicam às tutelas antecipadas ou seja o Supremo ele entendeu que as hipóteses restritivas das cautelares também são restritivas de tutelas antecipadas então se nós temos uma decisão judicial que concede tutela antecipada contrário àquilo que o Supremo Tribunal Federal entendeu não ser possível conceder é possível o ajuizamento de uma reclamação no Supremo Tribunal Federal essa reclamação no Supremo Tribunal Federal ela serve justamente para resguardar ou garantir a autoridade da decisão do Supremo na ADC nº 4 essa reclamação ela vai para o Supremo Tribunal Federal porque a decisão do Supremo na ADC nº 4 vincula os órgãos do poder judiciário e vincula inclusive o juiz que proferiu a decisão que concedendo antecipação dos efeitos da tutela dentro de uma hipótese restritiva a hipótese prevista na ADC nº 4 então para garantir a autoridade dessa decisão do Supremo apresenta-se uma reclamação constitucional no Supremo como meio de impugnação da decisão que antecipou os efeitos da tutela é importante que se diga ainda que a reclamação constitucional ela concorre com o agravo de instrumento e com o pedido de suspensão ou seja é possível apresentar da mesma decisão agravo de instrumento pedido de suspensão e reclamação constitucional agravo de instrumento para o tribunal pedido de suspensão para o presidente do tribunal competente para julgar o agravo e reclamação constitucional para o Supremo então nós temos aí três meios de impugnação à decisão que antecipa os efeitos da tutela em face do poder público sempre que ela esteja de acordo ou sempre que ela esteja concedendo os efeitos da tutela quando não poderia conceder porque está desobedecendo hipótese restritiva de concessão prevista em lei mandado de segurança pedido de suspensão reclamação constitucional muito bem contudo quando se trata de reclamação constitucional nós precisamos ter alguns cuidados porque existem situações excepcionais existem situações excepcionais na reclamação que nós precisamos ter bastante cuidado por exemplo nas causas previdenciárias nós temos um problema ocasionada pela súmula 729 do STF a súmula 729 do STF diz assim a decisão na ADC4 não se aplica antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária seja sincero quando você lê a decisão da ADC4 não se aplica antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária o que você entende a primeira leitura se entende o seguinte que para causas de natureza previdenciária não há hipótese restritiva de concessão de tutela antecipada então para causa de natureza previdenciária pode-se conceder tutela inclusive para pagamento é o que diz a súmula 729 não até porque nós sabemos que concessão de tutela antecipada para pagamento diz respeito ao regime de precatório então a súmula não está dizendo que é possível conceder tutela antecipada em toda e qualquer causa previdenciária sob toda e qualquer hipótese não a súmula está dizendo o seguinte vejam bem o Supremo na ADC4 não discutiu questões previdenciárias o Supremo na ADC4 discutiu questões de servidor público então as questões previdenciárias não foram discutidas na ADC4 razão pela qual se a tutela antecipada tiver matéria previdenciária não vai caber reclamação para garantir a autoridade da decisão do Supremo na ADC4 porque a ADC4 não tratou de matéria previdenciária então se a ADC4 não tratou de matéria previdenciária o que a súmula 729 está dizendo em outras palavras é que se a decisão que antecipa os efeitos da tutela tiver natureza previdenciária vai caber a grado instrumento vai caber pedido de suspensão mas não vai caber não vai caber reclamação constitucional então parte da premissa de que não é cabível antecipação dos efeitos da tutela para pagamento de vantagem previdenciária o que não cabe na verdade é a reclamação constitucional para essa decisão que antecipa os efeitos de forma a desobedecer as hipóteses restritivas vai caber a grado instrumento vai caber pedido de suspensão mas não vai caber reclamação constitucional e isso porque a vantagem de qualquer natureza é proibida pela lei 12.016 de 2009 vou ler de novo para os senhores não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza quando a lei 12.016 fala pagamento de qualquer natureza inclui-se aí os pagamentos previdenciários então a súmula não poderia estar dizendo que cabe tutela antecipada para pagamento previdenciário ela só está dizendo que não vai caber a reclamação constitucional para atacar essa decisão porque ela não está contrária a DC nº 4 porque a DC nº 4 não tratou de questões previdenciárias tratou apenas de questões de servidor muito bem e a lei 12.016 fala em medida liminar mas nós temos que lembrar que existe a extensão dessas restrições para tutela antecipada o próprio parágrafo 5º da lei 12.016 diz isso as vedações relacionadas com as concessões de liminares previstas neste artigo se estendem a tutela antecipada a que se refere os artigos 273 e 461 da lei 5.869 que é a lei que rege o código de processo civil que é a lei que prevê a normatividade do código de processo civil pagamento como consequência de medida antecipatória nesse caso aqui também não cabe reclamação constitucional se o pagamento for consequência da medida antecipatória como? Vou explicar vejam bem se a tutela antecipada foi deferida para nomear aprovado em concurso o pagamento decorrente dessa nomeação é devido não afronta a decisão do Supremo se a tutela antecipada foi para reintegrar servidor o pagamento é devido não afronta a ADC 4 do Supremo portanto não havendo ofensa a ADC 4 não há cabimento de reclamação constitucional também não afronta a ADC 4 a tutela antecipada que está fundamentada em entendimento consolidado do Supremo se o Supremo consolida entendimento para a concessão de tutela antecipada não cabe a reclamação constitucional porque não afronta a ADC número 4 assim entende a jurisprudência do Supremo então quando o Supremo firma o entendimento esse entendimento ele deve ser reproduzido pela administração pública em seus atos se não é e há antecipação dos efeitos da tutela não há o que se falar em reclamação constitucional não há ofensa a ADC número 4 portanto os meios de impugnação como vimos são agravo de instrumento pedido de suspensão e a reclamação constitucional lembrando que esses meios são concorrentes ou seja é possível apresentar os três aí você poderia perguntar e o princípio da singularidade recursal e aí eu lhe respondo com muita tranquilidade agravo de instrumento é recurso tudo bem suspensão de segurança ou pedido de suspensão é incidente processual não é recurso portanto pode ser apresentado junto com agravo de instrumento e a reclamação constitucional tem natureza jurídica de ação portanto também não é recurso pode ser apresentado junto com agravo de instrumento e também junto com o pedido de suspensão nas hipóteses previstas e que acabamos de estudar portanto essa foi a nossa aula que tratou sobre a tutela antecipada nós vimos o conceito e os requisitos da tutela antecipada estudamos as espécies de tutela antecipada estudamos as hipóteses em que não é possível conceder a tutela antecipada em face do poder público notadamente trazendo as hipóteses restritivas das cautelares e que se tornaram também restritivas em relação a tutela antecipada previstas em lei vimos as hipóteses em que não é possível conceder essa tutela antecipada vimos os meios de impugnação e estudamos efetivamente que esses meios de impugnação são concorrentes agravo de instrumento pedido de suspensão e reclamação constitucional agradeço pela sua atenção espero ter colaborado com os seus estudos de alguma forma coloco minha disposição para dúvidas ou questionamentos pelas redes sociais pela sua atenção muito obrigado e até os nossos próximos encontros tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto